Bom, isso é uma caixa de estanque da GoPro. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar para ver se não está entrando água. Peguei um papel toalha, dobrei, coloquei lá dentro para evitar maior risco. Melhor molhar um papel do que molhar a câmera. O que eu vou fazer? Eu vou mergulhar lá nesse balde de água e vamos ver o que acontece. Feliz Otávio, aparentemente não está entrando água. Vamos deixar aqui um pouco. Está bem sequinho lá dentro ainda, pelo que dá para notar. Vamos mergulhar mais. O ideal é você colocar um pezinho e deixar aqui pelo menos uma meia hora por aí. Aí você deixa dentro da água aqui. Coloca alguma coisa em cima aqui. Um peso, qualquer coisa desse tipo. Deixa ela aqui mergulhada uma meia hora. Depois disso, se não entrou a água, se o papel estiver sequinho, você tira ela, seca ela bem com um pano para não evitar alguma confusão. Tira ela, deixa fora d'água um tempo até secar toda a água de fora. Aí depois você abre para ver se não tem água no papel. Se molhou o papel, aí você pode estar reclamando com a garantia de onde você comprou a sua GoPro, para ver o que pode ser feito. Aparentemente, essa minha aqui não entra água. Está beleza, está vedadinho. Já posso usar a câmera sem medo nenhum. Ok, pessoal? Espero que tenha valido a dica aí. Então, teste primeiro a caixa Stunic antes de enfiar sua câmera na água. Porque depois que molhou a câmera, aí não tem mais o que fazer. Ok? Até mais. Tchau.